Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um livro bem legal com vocês. Se você me acompanha aqui no canal há algum tempo, deve lembrar que eu costumava fazer alguns vídeos, né, de resenhas de livro, falando minhas opiniões sobre alguns livros. E aí por isso que hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre esse livro também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quer que eu fale mais aqui no canal sobre livros, traga mais opiniões sobre livros de ficção cristã, ou até livros de estudo mesmo, de teologia, enfim, deixe aí nos comentários, fala o que você acha disso que eu vou adorar saber pra poder trazer um conteúdo que vocês queiram mais aqui pro canal, beleza? Então, bora lá pro vídeo! Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, Quando Chama o Coração, que é da Janete Oak e publicado aqui no Brasil pela editora Upbooks. Bom, esse título não é muito estranho aos brasileiros, porque pra quem aí tem Netflix sabe que lá tem uma série exatamente com esse nome, né, Quando Chama o Coração, ou When Calls the Heart. Bom, esse livro foi traduzido agora há muito pouco tempo, o lançamento dele aconteceu mês passado pela editora Upbooks, e eu achei super legal porque essa escritora, ela tinha pouquíssimos livros. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre um livro dela, da Janete, que é o Marcados pela Diferença, eu vou deixar passar no card aqui e na descrição também, se você quiser ir lá assistir. Mas fora esse livro, eu nunca vi outro que tivesse da Janete aqui no Brasil. E aí a editora Upbooks trouxe, né, esse livro, e vai trazer a série toda, então eu fiquei muito contente por isso. Bom, esse livro aqui, ele conta a história da Elizabeth Thatcher, que é uma jovem que mora lá no Canadá, no ano de 1910, e ela é uma professora, uma jovem professora, e ela sente um chamado no coração dela pra ir para o oeste canadense lecionar, né, dar aulas lá. Ela tem um irmão que mora no oeste canadense, irmão que ela não vê há muitos e muitos anos, e aí ele a convida pra ir morar lá, ficar com a família dele e dar aulas lá. Ela fica um pouco dividida, mas acaba aceitando esse desafio. E aí ao longo do livro, nós vamos vendo um pouquinho sobre essa aventura da Elizabeth, que era uma jovem fina, da cidade grande, que usava vestidos maravilhosos, que tinha um estilo de vida muito bom, e de repente ela se vê lá no oeste canadense, né, onde as coisas ainda não eram tão desenvolvidas quanto na cidade que ela morava. E ela vai ter muitos desafios. Por ser essa jovem tão requintada num ambiente tão diferente. Mas o que eu gostei muito dessa história é que a Elizabeth, ela aceita os desafios com muita coragem, sabe? Que mesmo diante de tanta coisa nova e diferente que ela viu, ela, assim, limpava o suor da testa, né, ajeitava o chapéu e ia adiante, se adequava, né, ao lugar onde ela estava, a procurar fazer o melhor, e a entender que ela estava ali por um propósito de Deus. E aí, nesse meio tempo, a Elizabeth, ela não queria se casar. Ela estava muito bem dando aulas, vivendo a vida dela, e ela não tinha interesse nenhum em ter um casamento e tudo mais. Só que algumas coisas podem mudar no caminho, né? E aí, pra você descobrir quais são essas coisas que podem mudar no caminho, eu te aconselho a ler o livro. O livro em si, ele passa uma sensação muito boa. Sabe aquele livro que você pega com a xicrenha de café, e se enrola na coberta e vai ler? É esse livro, ele traz um quentinho no coração, tem muitos ensinamentos bacanas, ele é sutil e ele é leve. Ele traz muitos valores legais, como família, amizade, você estar num lugar novo, você conviver com mudanças, lidar com mudanças, ser fiel às suas convicções. Então, é assim, eu amei, amei de verdade o livro, a forma como é construído, né? A pureza que tem na história. E assim, o legal também é pra quem é da área da educação, é muito bacana ver o amor da Elizabeth pelos alunos, a forma como ela se dedica a ensinar. E o legal é que a Upbook já vai lançar o segundo livro mês que vem. Então, você lendo agora o Quando Chama o Coração, já vai vir o livro 2, e aí eles querem trazer os novos livros, talvez até o final do ano. Então, é muito legal. E eu super indico pra vocês, gente. É um livro muito bacana, com muitos valores bacanas. Aquele livro de dar quentinho no coração, aquele livro que a gente se sente muito inspirada e abençoada ao ler. É uma leitura, assim, obrigatória pra quem gosta de romance cristão. Fora que o casal dessa série é incrível, gente. O final deixa você, assim, com o coração suspirando. E doida pra saber o que vai acontecer com esse casal. Então, é isso, gente. Só posso dizer que amei e que você não pode perder tempo. A capa tá linda, a diagramação também tá perfeita. A diagramação, olha... Com todo cuidado, olha que coisa linda. A Upbooks fez um trabalho maravilhoso. Tá tudo muito bem feito. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra você poder ler a sinopse, conhecer um pouquinho mais do livro físico. E também lá do e-book da Amazon. Se você não quiser esperar pro livro chegar na tua casa, você já pode ler ele hoje mesmo, comprando o e-book lá na Amazon e lendo com o seu aplicativo Kindle. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, coloca aí os seus comentários. Se você já leu esse livro, se você quer ler, qual foi a sua opinião sobre a história, se você já leu, coloque aí embaixo que eu vou gostar de conversar com vocês sobre isso. Então, é isso, galera. E até o próximo vídeo. Beijão!